A torcida do Brasil levanta a mão pro alto Faz com a mão pra lá e pra cá Faz com a mão pra lá e pra cá Faz com a mão pra lá e pra cá Faz com a mão pra lá e pra cá Faz com a mão pra lá e pra cá Aquecimento da Copa do Mundo A torcida do Brasil Levanta a mão pro alto Faz com a mão pra lá e pra cá Faz com a mão pra lá e pra cá Faz com a mão pra cá Goal!